Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui de BrassFoot 2017 e esse galera no último vídeo não mas primeiramente galera peraí bora que falar o BrassFoot saiu a nova atualização do BrassFoot quem gostou deixa nos comentários para eu ficar sabendo galera eu gostei o design saiu muito muito legal mas por enquanto galera eu não vou fazer série ainda com o BrassFoot novo porque eu vou terminar primeiramente essa série aqui que a gente está fazendo que a gente está jogando e quem sabe a gente faz com outro time aí porque a próxima série que eu vou fazer vou começar na série D vou começar lá na série D se vocês tiveram um time em mente deixa nos comentários um time off começa aquele tal time tal time que vocês quiserem para eu começar e sim eu vou esperar também galera os pecs para sempre trazer os pecs e que tenha ok várias ligação que eu só vou fazer a série quando tiveram essas liga assim que nem tem aqui galera então por enquanto não vou fazer série lá por enquanto até sair quando sair a gente faz então é isso aí e sim sobre o negócio do do registro lá no meu não bugou de vocês bugaram eu queria saber de que de vocês bugaram o meu não bugou até agora né bora vou voltar vou jogar aqui uma série aqui vou fazer uns jogos aqui em UFA aqui lá no BrassFoot novo para ver se roda legal então é isso aí então bora focar aqui nas nosso campeonato a gente está aqui em sexto colocado já com a classificação para libertadores vamos pegar que o time do cruzeiro no último vem que a gente conseguiu o título aí tá libertadores lá contra o time do Grêmio cadê deixa bora ver aqui ó bora ver quem a gente jogou contra o Grêmio a gente conseguiu o título aqui contra o time do Tristronget aí da Bolívia da Bolívia esse time deve ser da Bolívia e jogamos quando o Paraná ganhamos e jogamos contra o Grêmio perdemos para o Grêmio aí pela série A e aqui vamos pegar aqui o time do Corinthians vamos pegar o time do Bahia e por último o Bahia aqui ó vamos pegar o Palmeiras e por último aqui contra o time do Bahia pela Copa do Brasil vamos pegar agora o time do Corinthians e eu acho que vou botar o time reserva em porque não mas não não vou deixar ela tá cansado o cliente então vou tirar ele vou botar aqui Luan vou botar mais quem aqui o Angra de Guibinho um terrasca e tá cansado também temos que aqui para colocar no lugar dele temos Caceres então bota Caceres aqui vou levar esse Pedro Henrique e a Lucas Cândido também tá cansado a gente então temos volante só temos Júnior Russo a gente já tá precisando de um volante tem um volante esquerda a gente vai ter que contratar ou pegar alguém da base mas para ser alguém da base tem que tem que ser bom ó já eu acho que é só essa substituição que vou fazer e o resto do time dá para jogar aí sim deixa eu ver o Lucas Cândido vou deixar ele aí eu vou deixar ele não temos quem colocar ali no meu campo temos eras aqui ó vou deixar eras aqui no banco vamos que vamos aí contra o time do Corinthians vai ser nossa tremendo já com medo do vídeo lá vai ser fora de casa fora de casa fora de casa contra o Corinthians vão e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Corinthians e já é um a zero ali pra gente gole da gente Lucas Prato abre pra cá aí nesse primeiro tempo um a zero aí na na arena do Corinthians pra gente e o clássico galera vocês viu clássico aí foi sexto foi quando foi sábado não foi parte foi sábado aí Lucas Prato nossa fraturou a venda aqui nossa foi feio nosso foi feio lá acho que ficou trouxa gente nosso meio estranho lá sei lá eu não gosto de ver essas coisas mas mas beleza ó uma uma ali contra o Corinthians empatou aí nesse primeiro tempo um amarelo ali para nosso zagueiro Alisson Maia deixa eu ver aqui que a gente pode fazer a gente tá ali muito bem 7 contra 4 e o time não tá cansado então vou deixar assim ó vou deixar combatido aqui com esse bicho aqui pronto vamos que vamos aí para esse segundo tempo um a um ali contra o time do Corinthians pode sair o segundo gol de agente será não vai sair então bora que fazer uma substituição no meu campo vou botar aqui Pedro Henrique aqui é a única que a gente tem ali no meu campo de meia para botar Lucas Prato tá cansado bora tá aqui o Ang Jigibinho pronto é temos mais uma eu pensei que era as três substituição tem mais um é lá gol do Corinthians ali Luciano faz 2 a 1 ali para eles é não vamos conseguir aqui a vitória time meu misto bora botar aqui não a gente botou ataque total por isso que a gente não tava jogando bem galera é o fim é era por ter prestado atenção antes se a gente botasse ali no equilibrado eu acho que a gente dá para ganhar esse jogo em ó tem um pênalti nossa vai ser goleado em quatro será que tivesse quatro cavadinha e e vibra nossa 4 a 1 aí para o time do Corinthians 5 nossa Fagner faz 5 a 1 aí para o Corinthians não tá indo muito bem nesse jogo aqui é tomara que a gente jogue bem lá vai se vão pegar o Bahia aí pela Copa do Brasil vamos pular aqui bora esquecer um pouco aí a série A vamos jogar aí pela Copa do Brasil e contra o time do Bahia temos um desfalque ali Rafael Carioca aí no nosso time então bora botar aqui Júnior Russo e o Wagner não vou deixar vou botar Lucas Prato o time não tá cansado de tentar com o prato bora botar aqui Laporte Laporte aqui não vou deixar era assim mesmo não sei é vou deixar assim e vamos que vamos aí contra o time do Bahia vou jogar de branco vão que eu e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali pela Copa do Brasil aí contra o time do Bahia 0 a 0 por enquanto ali 23 mil no estádio 0 a 0 no jogo que é que a gente tem feito pelo menos um gol no primeiro tempo o jogo totalmente equilibrado estão jogando pelo meio né pelo meio bora botar pelo meio também bora ver o que vai acontecer nesse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do corinthia conta a gente ali Lucas Prato faz 1 a 0 nesse primeiro nesse segundo tempo vou tirando Júnior nossa tá muito cansado mas a gente não tem que colocar ali será que esse Pedro Pedro jogaria bem ali não acho que não é só tem finalização e passe eu vou deixar ele ali vão que vão me prestar as tenta do jogo 1 a 0 ali pra gente a todos a 0 ali Cleiton amplia faz 2 é conseguimos a vitória 2 a 0 aí dentro de casa e a 3 a 0 ali Marcos Rochas faz 3 boas consigo será que achar a classificação vamos ver o próximo jogo próximo vamos pegar agora o time do Palmeiras vamos ver esse que é o líder do campeonato em galera nós só tá isolado ali com o trem 53 pontos vamos que vamos aí contra o time do corinthia vou jogar aquele preto estão de azul não sei porquê era pra tá de verde vou deixar aqui sou sabe lá não hein aí já é demais vou deixar nossa mãe é vou deixar aqui na pote botar aquela pote só sabe ali não vou deixar ele aí no banco nós estamos cansados de Nouros em botar a gente não não tem outro volante bora ver aqui na base será que tem algum garoto aqui que dá pra gente levar deixa eu ver aqui que tem marcação desarme nós tem esse Renan Fonseca mas não vai subir muito bem tá só com 17 anos 18 anos é esse aqui seria se tivesse marcação marcação em velocidade zagueira não tem um volante tem um volante ter que jogar com esse time vou jogar com esse time titular vai ser contra o time Lucas Prata não vou deixar Lucas Prata aqui como titular vamos que vamos aí contra o time do Palmeiras e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra o time do Palmeiras deixa eu dar uma olhada aqui ó pronto a gente tá jogando com essa formação então bora botar aqui pelas laterais porque eu não gosto de jogar com essa formação com o time aniversário pelo meio 0 a 0 e contra o time do Palmeiras aí no Independência pode ser um primeiro goiaco ou do time do Palmeiras ali Gabriel Jesus abre o placar aí nesse primeiro tempo 1 a 0 ali pra ele dentro da nossa casa é a gente não tá indo bem na nossa mais um gol ali Dudu amplia esse jogo esse vídeo aqui é só pra gente perder meu irmão sério é a mesma hein é duas derrotas aí consecutiva a primeira foi de goleado será que essa também vai ser vou deixar o time assim vamos que vamos não vou botar aqui o Wang Jigibin já que a gente vai levar uma goleada vamos levar com o time reserva então qualquer coisa indica de desculpa ah foi o time formistão formistão que a gente colocou deixa eu ver aqui eu vou botar aqui aqui Douglas Santos não né vou deixar uma substituição aí para esse segundo tempo 2 a 0 ali para o time do Corinthians nossa expulso é galera ele entrou e foi expulso mas não tem que colocar ali na zaga vou botar em Wang Jigibin aqui de centroavante então então vou botar aqui improvisado aqui improvisado aqui Douglas Santos e com Marco Rocha aqui pronto vou deixar assim vamos que vamos aparecer as tantas do jogo 3 a 0 ali para o time do do Palmeiras esse vídeo aqui é só pra gente levar goleada mesmo hein galera 3 a 0 ali para a equipe do Corinto do Palmeiras e é um golzinho ali pra gente pelo menos um gol de honra 3 a 1 pra eles é não esperar acabar o jogo é a gente não vai ganhar conseguir nada aqui com esse um a menos em campo a gente não conseguia com um time completo imagine com um a menos já levando mais um gol ali 4 a 1 nova nossa duas goleadas aqui na série a gente não tá indo muito bem na série aí vamos pegar agora o time do Bahia pela Copa do Brasil pelas quartas de finais da Copa do Brasil e o próximo a gente pode pegar nossa só tem time forte aí na próxima roda a gente passar aqui se a gente passar a gente tem isso do jeito que a gente tá indo aí nossa estamos indo muito mal deixa eu ver aqui ó o time tá completo vou jogar com os caspratos foi o único que fez gol que eu vi nesses últimos jogos aí vamos que vamos aí contra o time do Bahia e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra o time do Bahia 0 a 0 por enquanto o nosso Grêmio ali perdendo em 3 a 0 ali para o time do Vitória ó pode ser um gol é gol do Bahia ali 1 a 0 aí nesse primeiro tempo Marco Rocha amarelado aí nosso lateral direita intervalo de jogo também Moisés dele também tá amarelado deixa eu ver aqui ó vou tirar vou tirar aqui Marco Rocha só para ele não ser expulso e a só essa substituição vamos que vamos aí preciar as tantas jogos estão jogando pelo meio então já a borba tá aqui também pelo meio vamos que vamos aí preciar as tantas aí do jogo segundo tempo todo 1 a 0 ali para o time do Bahia vai acabar o jogo aí galera conseguimos a classificação aí estamos na próxima fase aí da Copa do Brasil aqui o clipe nossa viramos o jogo o Alisson Maia nosso nossa três a nossa que virada foi assim no na fase de grupo lá que a gente tava então é isso aí no próximo vídeo vamos pegar o time do será mais vai ser no próximo vídeo vai ser fora de casa pela 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 série a então pera aí primeiramente bora ver aqui quem a gente pega na Copa do Brasil aí vai ser o time nossa do Cruzeiro vai ser um jogo totalmente difícil então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um T já vocês se inscrevam no canal deixe seu like e compartilhe na rede social galera sejam seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau